O nome é Dril Sujeira, daqueles baum. Então é o seguinte, vamos que vamos, LC. Solta que solta. Vamos 3D. Ih, Ih, Ih. Vem, vem, vem. Uh, aquele pique. Associação Reação Periférica, pô, Diego Soccer. O Repsúdio tá na casa. Salve. Vem, vem. O corre chamou, avisou no rádio que dá tudo certo. Hoje é 18 no meu porte, sem cama da forte. No meu porte, a 9 no olho. Tô cansado de terça na vida. Mas sempre pode gravar no ódio. Quero grana, ganja e comida. E ver os ganqueiros no pódio. Eu peguei a cena, ação. E os moleque daqui na visão. Quero minha família comigo. Dinheiro na contração. Eu vejo o mundo perdido. Doença, ganha, essa conflito. Eu vejo os menores envolvidos. Droga, dinheiro, vamo, deriva. Nunca aflito. Tenho palma. Passo a passo, nunca passo. Elimino os que falham. Não domino no bimbolado. A caneta em minha mão é o veneno. E o papel, o gatilho da arma. VVM, bota peso. E arrima o remédio brava. Destrava, destrava. Mantendo equilíbrio, não para. Visão apontando pro lucro. Se vir é inimigo, dispara. Destrava, destrava. Mantendo equilíbrio, não para. Visão apontando pro lucro. Se vir é inimigo, dispara. Destrava, destrava. Mantendo equilíbrio, não para. Visão apontando pro lucro. Se vir é inimigo, dispara. Destrava, destrava. Mantendo equilíbrio, não para. Visão apontando pro lucro. Seguir a inimiga hoje Tenho duas vidas Um alívio e um açude Alma dividida Abriu o volume debaixo da blusa Tenho duas vidas Um alívio e um açude Alma dividida Abriu o volume debaixo da blusa Cadê os milhão da quebrada? Tão no correr Os pivac que fecham com dor Tão no correr E as mina que roubassem Tão no correr E os loucos de vape na mão Tão no correr Tão no correr Os pivac que fecham com dor Tão no correr E as mina que roubassem Tão no correr Os loucos de vape na mão Tão no correr Pé na porta Não se toque Invasão do esgoto é pesado Vira laser Tão que cheia Invasão de carro E hoje o lema é outro O crime é cibernético O seu flam é patético Não merece seu mérito Vem! Muita ação Muita ação Muita ação E os meninos de crime na pala E os meninos com fé Trabalhando com fé na jogada Desistindo da vida Previda Trabalhando com fé na jogada Almejando o sucesso Guia Tenho duas vidas Porra Um ali E um aço já Alma dividida Abri-me o volume Debaixo da blusa Tenho duas vidas Porra Um ali E um aço já Alma dividida Abri-me o volume Debaixo da blusa Cadê os vilão da quebrada Tão no correr Tão no correr E as mina que roubam a cena Tão no correr Tão no correr Os louco de maqui na mão Tão no correr Cadê os vilão da quebrada Tão no correr Tão no correr E os meninos com fé na jogada Tão no correr As mina que roubam a cena Tão no correr Tão no correr Os louco de maqui na mão Vem, 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 vem Destravar, destravar Mantendo equilíbrio Não para Fisão apontando pro lucro Se vir é inimigo Para Destravar, destravar Mantendo equilíbrio Não para Fisão apontando pro lucro Se vir é inimigo Vem, vem, vem O pique é esse, porra Nós tá na casa Nós tá na casa, hein Vamos contra a menção Vamos contra a menção